Chegou o tubarão, o predador dos paredões Bota o tubarão em furacão rei pra bater no paredão aí papai Assim ó, ontem eu sonhei que estava na Bahia Lotado de novinha, corte no meu raiar E tem morena, loira e arruivinha tomando bucaninha Tudo doida pra sentar Ontem eu sonhei que estava na Bahia Lotado de novinha, corte no meu raiar E tem morena, loira e arruivinha tomando bucaninha Tudo doida pra sentar Vem cá, novinha, dança até se acabar Do arraia do tubarão, todas elas vão sentar Vem cá, novinha, dança até se acabar No arraia do tubarão, todas elas vão sentar Vem cá, novinha, dança até se acabar Do arraia do tubarão, todas elas vão sentar Vem cá, novinha, dança até se acabar Do arraia do tubarão, todas elas vão sentar Em nome da produtora 2F, vem com produções Explodiu, hein? E pra cantar isso aqui comigo, furacão hit O tubarão é furacão que vai bater de um paredão Ontem eu sonhei que estava na Bahia Lotado de novinha, corte no meu raiar E tem morena, loira e arrui vinha tomando Puxa, nininha, tudo doida pra sentar Ontem eu sonhei que estava na Bahia Lotado De novinha, corte no meu raiar E tem morena, loira e arrui vinha tomando Puxa, nininha, tudo doida pra sentar Vem cá, novinha, dança até se acabar Do arraia do tubarão, todas elas vão sentar Vem cá, novinha, dança até se acabar Do arraia do tubarão, a furacão vai tocar Vem cá, novinha, dança até se acabar Do arraia do tubarão, todas elas vão sentar Vem cá, novinha, dança até se acabar O arraia do tubarão é o furacão que vai tocar O tubarão é o furacão que vai bater no paredão